Música Música Mas quando eu cheguei em casa Minha mãe me agradeceu Minha mãe não me agradeça O pago não foi Eu me gosto é da moça E a moça não sou eu Todo dia quando acordo Eu já sei porque pergunto Vou ficar tão bonito Com três amigos do Cajun E vai mudar a maranjeira O meu cavalo amanheceu Mas quando eu cheguei em casa Minha mãe me agradeceu Minha mãe não me agradeça O pago não foi Eu me gosto é da moça E a moça não sou eu Vamos dar a despedida Essa moda já deu fim Por mim eu voltarei Se eu morrer É ser por mim Bem baixo da maranjeira Meu cavalo amanheceu Mas quando eu cheguei em casa Minha mãe me agradeceu Minha mãe não me agradeceu O pago não foi Eu me gosto é da moça E a moça não sou eu Minha mãe não me agradeceu Para a gente MF Natura Obrigado. 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 Peço que valorize os artistas do Jalapã. Peço que valorize os artistas do Jalapã.